Na manhã desta segunda, o Sinazef do Instituto Federal de Minas Gerais de Ouro Preto convocou uma assembleia para os informes da greve nacional que começa no dia 11 de novembro. Os principais eixos discutidos nas assembleias em todo o país são contra a PEC 241, agora no Senado como PEC 55, que limita os gastos públicos, incluindo na saúde e educação, e contra a reforma do ensino médio sem a participação de educadores e estudantes. Com a aprovação da greve, nós teremos que levar essa paralisação, esse movimento paredista, para os outros campos. Nós, quando fazemos uma chamada de assembleia geral, é levá-la para todos os campos. Então, a primeira ação é levar para todos os campos, são 16 campos, o anúncio da greve que foi aprovada ontem, na plenária nacional do Sinazef, que hoje está aqui apenas sendo ratificada. Tanto o IFMG quanto a UFOP estão com as atividades paralisadas e tudo ocupado. Para o Sinazef, o movimento ajuda a pressionar o governo federal. A greve representa um avanço, porque a gente tem que convencer os nossos pares para que participem da luta. E essa é uma tarefa que não é fácil. A gente sabe que o governo federal já intimidou com o corte de pontos, mas nós acreditamos que o governo federal, com toda a pressão da ocupação das escolas de ensino médio e também das universidades federais, nós teremos, penso que nós teremos uma vitória amenizando ou mesmo dando uma parada na sequência, na tramitação dessa PEC.